E não quer sair de pista, mas eu já tô ligado, sei qual eu sou a intenção Quer sair com um pergulho pra saber se cara é bom assim o que ela quer Sei o que ela quer, passa no meu camarão e eu vou te mostrar como é o meu amor A vida de amor, pra ser feliz, é só querer, é só querer Digo, eu só não acreditar no amor, não dá valor a relação Só querer sei o que ela quer, passa no meu amor Quando você sabe o que eu vou cantar Perceba a chance de nem pensar demais Olá É só querer, é se encorrer Meu coração acredita no amor Então volta por a relação Meu coração acredita no amor Meu coração acredita no amor Então volta por a relação Meu coração acredita no amor E se encorrer Meu coração acredita no amor Meu coração acredita no amor Tchau, tchau. Tchau, tchau.